E aí galerinha beleza Joutinho aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa vez eu tô trazendo aqui mais um vídeo da nossa série de Minecraft Skyblocks e galera terceiro vídeo da nossa série galera eu tô curtindo muito gravar essa série não sei assim tá então eu espero que vocês estejam gostando aí tá se vocês gostando deixa seu like aí para dar aquela força porque o feedback de likes do canal tá vindo pra idas e tals então já deixa seu like para dar aquela força beleza galera e é nois e para quem tá pensando aí cadê o tomador cadê o vídeo depois e breve vai sair um vídeo explicando o que aconteceu com as séries tá então é nois beleza galera bom pessoal no último episódio que a gente fez tinha aqui minha casa né no primeiro episódio de minha casa o que que eu fiz ela destruir e deixei um espaço maior porque a gente ia precisar de uma casa para que tenha uma casa né e eu fiz o que eu organizei essas árvores aqui ó plantei bonitinho e tal aí eu tenho que completar esses lugares aqui porque faltou pedra e eu fiquei com preguiça de pegar aqui tá a gente também fez essa plantação no segundo episódio tá que tá nascendo ainda sim tá nascendo caraca Deus tem uma travada bonita né filho agora Jesus deixa eu só tirar essas dúvidas né passa boa ou não só é tirar o bagulho que já já melhora né deixa eu só fazer isso aqui boa beleza né galera bom pessoal e a gente também explorou aquela ilha lá nossa é uma árvorezinha uma ilha que tinha lá só que eu derrubei tudo né é para quem não viu ver aí no canal e é noite tá galera aí eu peguei 10 areias e essas as lobezinhas tá essas maçãs foi que veio da essa dessas árvores assim beleza depois eu pego vou pegar agora e o que é que a gente vai fazer nesse episódio a gente vai fazer o portal do nether sim galera porque tem alguns objetivos que é para fazer lá tá mas você deve tá se imaginando mas você vai fazer o portal do nether mas como você vai ativar a JN e tal galera a gente vai ativar com lava tá a gente vai colocar lava e vai queimar com as pedras e tal né mas a gente já vai fazer isso primeiro eu preciso de pedra porque galera eu faço meio um bloco tá para ficar bem melhor da gente fazer uma paradinha que eu tô pensando aqui a gente também tem que fazer uma fonte de água infinita mas a gente tem que ir para um nether para poder pegar lá algumas coisas sim galera eu tô falando bem legal né velho do mapa eu tô sabendo legal sim galera eu estudei o mapa eu estou né aleluia né então é nóis vamos pegar aqui umas paradas dessas perguntas é muito chato pegar essas perguntas a metade vai para lava e metade vem para aí mesmo a metade vem para mim tá ligado aí tá bom isso aqui né vamos ver aqui na nossa craft tables vamos fazer assim assim e assim beleza tem essas lajezinhas de pedra aqui né vamos ver onde a gente vai fazer esse portal esse portal vai ficar aqui vai fazer o bagulho aqui a gente tem que lembrar galera que é o bagulho aqui eu vou precisar de coisa aqui só tem 10 faz 14 tá então a gente colocar dos lados eu não posso errar esse esse portal galera eu tô lembrando se eu errar vai ser complicado porque se eu errar não não tem como quebrar as obsidias então eu não posso errar eu não posso errar tá eu jogo a Minecraft tem um tempão então eu já não pode errar o do nether né se fosse no fim eu ainda não falava nada mas o do nether que você faz sempre assim então não né beleza né pega essas pedras que a gente vai fazer um dois acho que não era para fazer aqui né mas já foi um um aqui outro aqui beleza um ai caraca eu tô com uma duas três três é três tá certo caraca velho complicou agora peraí ah tá certo tá certo boa galera boa um duas três três aqui eu boto uma uma duas e jefe mano GG acertamos o portal do nether vai ficar assim bonitinho né mas a gente vai fazer uns bagulho depois aqui mas depois depois a gente vê isso né galera olha uma pedrinha aqui sobrando aí baba tô com fome eu vou comer uma maçãzinha uma maçãzinha que tá dando as lagadas velho porque você tá sacanagem mas beleza né ah agora a gente tem que fazer um esquema lá de acender o portal galera como vai fazer esse esquema aqui eu vou fazer o que eu vou colocar esse bagulhinho aqui tá e a gente vai ter que fazer um lugar para gente colocar a lava para acender a madeira para fazer com que acenda o portal não sei se vai dar uma vez assim não sei se eu tô fazendo certo né e colocar lá é tá certo eu acho que eu acho que eu fiquei aqui ó o parco boa garoto tá aprendeu aí para que eu tô indo vai para que eu tô indo vai bom a gente tem um balde aqui né que era da lava aqui o baldezinho boa e a gente tem que ter cuidado para gente não perder essa lava velho essa lava aqui é sucesso né vamos colocar ela aqui eita caraca não vai para cá não vai cair fora tem que crescer isso aqui assim né beleza vamos colocar ela aqui acho que vai cair não não vai cair e a gente fala o que simplesmente a gente coloca eita já ferrou aqui tá errado esse bagulho não é que que eu fiz beleza eu peguei aqui de novo o balde de lava galera porque vocês sabem eu não ia fazer regravar esse vídeo todo meu deus aí é complicado né regravar um vídeo nosso grande gente tá tá cansado eu tenho uma picareta aqui filho é mais rápido né já vai né já tá ele já vai né filho caraca e agora tudo tá complicado velho o que que eu vou fazer vou ter que colocar essas madeira vai ter que ficar aqui deixa eu fazer o jogo tá logo a madeira né galera olha os avôs estão nascendo vou colocar essa lava de volta aqui eu vou tá aqui eu vou pegar essa água galera porque galera vou ter que colocar o bagulho aqui embaixo se espalha ai caraca eu não gosto de entrar nessas águas né Oi caraca o banta jumento jogue burra de meia do meu não sou pão burra assim é o caraca né o caraco danas filho para saindo aqui então vai ser aqui não é aqui não não é aqui quebra 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 é aqui aqui vai ter que ser tudo remendado né boa boa aqui e aqui o agora a gente pode cair a gente vai perder nossos itens mesmo porque a gente tem equipe venturi né equipe venturi chanel e beleza né vou pegar nossa água agora o que é nóis né galera que nossa aguinha essa aguinha a gente necessita né não posso fazer a borrilla que eu fiz antes e agora eita e isso tá complicado isso tá complicado meu Deus peraí ainda vou quebrar aqui aham deixa eu ver o que eu vou fazer velho caraca eu tô bugado velho aqui e ai filho meu Deus eu não sei o que eu faço deixa eu quebrar essas aves precisa do machado né machado ali até que ia cair bem uma hora dessas aham deixa eu ver aqui não vamos quebrar essa pedra aqui galera porque a gente já vai fazer o nosso vídeo vai ser grande viu galera esse vídeo então tá prometendo mano tem uma picareta eu sempre esqueço de usar tá ligado boa boa vamos colocar essa pedra aqui fechar aqui essa pedra tem que quebrar de novo tem que quebrar de novo esse bagulho aqui se minha voz tiver estranha vocês acharam né porque eu tava aqui tô aqui e beleza galera vamos colocar essa lava aqui e boa galera conseguimos bagulho aqui ai caraca eu vou morrer 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 meu teclado bugou é desbugou beleza isso né aham 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 acho que é assim galera chover deixa eu só dar uma olhada eu acho ou não ou é assim acho que é assim é assim será eu não sei não sei só sei que eu fiz assim mano eu não perdi não na minha lava deixa eu não perdi não vai vai ela vai queimar ali e vai acender aqui os bagulho né agora é só esperar e o que a gente vai fazer agora galera vou ter que pegar essas árvores né deixa eu ver só os objetivos aqui galera voltei aqui como vocês podem ver até vou nosso porta ainda tem um fogo aceso mano aqui vamos apagar né deixa assim vamos fazer para quebrar essa aqui porque sei lá vai que buga aqui eu não quero demorou demais precisa acender eu peguei essa lá 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 vá ah tá pensava que eu não tinha perdido não vou já dizer ah isso não é coisa do meio não velho eu não meu balde vamos guardar nosso balde vamos e agora a gente vai para hoje galera para o nether caraca isso aqui ficou foi loucura geral levando aqui mas depois a gente arruma não importa né bora entrar no nether e vamos nessa galera galera chegamos no nether e baixando o terreno aguardei eita eita e outra caraca onde é que eu fui assim eita cuzão você tá sacanagem que eu vou te ativar outro portal ah mano eu trouxe algo olha como é que a gente tem que pegar isso aqui caraca eu pensei que eu perdi e gera para nossa força infinita e tem um bagulho aqui velho ai já pegou Será que esse outro portal, galera É pra gente ativar pra ir pra outra Diversão Assim, que seja a mesma coisa Tá ligado Mas eu sei, né Bora entrar no nosso portal pra gente voltar Depois a gente volta aqui pra ver o que vai ter Eu acho que vai ter mais baús E tal, né galera Mas depois a gente volta, primeiro vamos Eu tô caindo aqui Legal Bem louco, velho, empolgante, tá ligado Mas o que a gente vai fazer agora, galera Eu vou precisar de mais Mais Cobostones, tá Pra gente fazer mais aquelas Paralinhas lá Slabs, tá, pra gente fazer o que A nossa fonte de água infinita, galera Assim Vamos pegar aqui Uma quantidade legal Eita que Boa Boa E boa E boa E boa Já tá legal Ó, a gente também tem muda de eucalipto Muda de eucalipto Vou ter que quebrar alguma coisa Aqui, boa Vou plantar elas Aqui, galera Aqui, ó A gente tem cana de açúcar Pra plantar também Galera Esse portal não ajudou a gente bem Né, galera Muito bem Ele ajudou Mas Vamos lá De boa, né Vamos fazer o que aqui Vamos fazer nossas Paradinhas aqui Beleza Boa Deixa eu pegar esses dois bloquinhos Aqui E a gente vai fazer Aqui Uma, duas, três Quatro Aqui Eita, caraca Tá bugando demais Esse aqui Deixa eu ver se tá certo É, deve tá certo Deixa eu ver E Eu acho que não é assim Deixa eu ver se tá infinita Vamos pegar esse balde Que a gente tem aqui E vamos testar Eita Não tá infinito, não Eu acho que eu fiz Alguma coisa errada Vamos ver Acho que eu tenho que fazer assim Galera Levanta mais um aqui E agora a gente coloca Vamos ver Coloca no meio, né Ou não Não Coloca aqui Também não Meu Deus Esse negócio ficou picado Bota aqui Aqui Ah, não vai dar Isso tá me bugando Ah, pera Ah, galera Tive uma ideia A gente faz isso aqui Aí a gente coloca Aqui Eita Aqui E a gente pega aqui E já temos Água infinita Aê Meu Deus Meu Deus Vamos fazer aqui Boa Pra gente não cair Tem pedregulhos aqui Boa Boa, galera Nós estamos crescendo muito Eu caio Por que todo episódio Eu caio assim Tem que ter Esse episódio Pela sorte Tem que ter isso Mas Fizemos aqui Nossa fonte De água Já E também temos As outras coisas Aqui pra fazer Mas galera Eu vou ficar com o vídeo Por aqui Já tá um vídeo Bem grandinho Então se você gostar Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilhas sociais Segue no Twitter Instagram E curta a nossa fanpage Adiciona lá No nosso devchat E é isso galera Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui E falou